Bom dia família, pena pelos que não vieram aqui em Cochim porque tá muito divertido, não tá não, Pri? Nossa, divertido, divertido tá lá em casa, aqui tá maravilhoso Vai ter mais, sempre vai ter mais aqui em Cochim Olha lá, Fultricano aqui pra cá, o povo Fultricano aqui, ó Tem gente pescando ali pra trás, lá naquele portão que vocês estão vendo Tem um pessoal tentando pegar um peixe lá Tentando, né? Tentando Mas nós vamos lá, Dona Vera tá aqui, ó A Madrinha aqui A Madrinha, fala aí que eu vou pegar um peixe lá Vou pegar um peixe lá, vai pegar um peixe pra nós jantar de tarde Aí, agora vocês acreditem, eu espero que os peixes também acreditem nisso Me dê essa oportunidade A Dona Vera ali, ó Olha lá, aqui dentro Ó, pra todo lado tem alguém fofocando alguma coisa Aqui, ó, ó Ó, ó Ô Deus, o que que tá saindo aí? Tá saindo uma sobredida Sobredida? Oba Falou Valeu, Gabada Aqui O rolo é esse Olha que barato que é Aí Rural, vamos fazer uma conta, Rural O que? Sete poços É um quilo, dá pra sete pessoas de macarrão Ah Nós somos de quarenta Quantos quilos de macarrão é fácil, Rural? Ah, isso é fácil Peraí, eu vou cortar a filmagem pra eu usar a calculadora do celular E já já eu volto e daí é pronto Pra vocês, quanto que deu Tchau aí, valeu Tchau